Olá pessoal, bem-vindos ao mês de agosto. Nós seguimos o nosso tema Jesus em nossa casa, né? Jesus em casa e nós estamos dentro do livro de João na sequência e agora na nossa primeira semana de agosto nós estamos em João capítulo 14 e é Jesus e a promessa do Espírito Santo. Um tema bem legal, um tema bem interessante pra gente seguir aqui, né? E vai ser muito especial. Com certeza Deus vai falar o seu coração, amém? Então vamos lá. Pro nosso tempo de dinâmica eu queria deixar com você uma brincadeira aqui muito simples. É o seguinte, estamos falando sobre uma casa preparada, né? Uma casa pronta, uma casa que é bonita, uma casa que foi adornada, que está preparada para receber alguém, né? Mas aí eu queria perguntar pra você, qual é o cômodo da casa que você mais gosta? Se você está na sua célula, tire uma foto e manda no seu grupo qual é o cômodo da sua casa que você acha mais legal, que é o lugar onde você mais gosta de ficar, é o lugar preferido que você tem. E daí explica por quê. Porque esse é o lugar onde você mais gosta de ficar. Normalmente a gente gosta de ficar no nosso quarto, não é verdade? Ou então, sei lá, se eu sou boa de cozinha, eu gosto de ficar na cozinha, né? Se eu tenho alguma área livre, pode ser que eu prefira esse lugar, mas compartilha com a sua célula. Isso fala muito sobre você e é muito importante. Então, conta pra gente qual é o lugar da casa que você mais gosta. Então, conta pra gente qual é o lugar da casa que você mais gosta. Depois disso, a gente vai conversar a respeito de algo importante que Jesus colocou em João capítulo 14, né? Jesus disse que a gente precisa ter um lugar pra chamar de lar. Todo mundo gosta de ter um lugar pra chamar de lar. Não é importante isso? Ter um lugar onde a gente vai voltar pra aquele lugar, um lugar onde a gente pensa assim, puxa, eu tenho pessoas que me amam, que estão me esperando, um lugar pra me chamar de meu, né? Então, é muito importante isso. E daí Jesus disse que quando ele subisse aos céus, ele estaria preparando esse lugar pra gente. Um lugar assim pra você e pra mim. Um lugar pra gente chamar de lar, que aqui não é o nosso lar. A gente tem muita coisa boa aqui, mas aqui não é um lugar onde a gente vai viver eternamente, né? Então, Jesus disse que estava preparando isso pra cada um de nós. Como é que você imagina que vai ser esse lugar que Jesus está preparando? Com certeza, ele vai ser muito mais legal do que aquele lugar que você disse que você gosta da sua casa. Mas vamos conversar sobre isso. Como é que vai ser esse lugar que Jesus está preparando pra nós? Pra cada um de nós? O que eu estou falando está no começo de João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Fica aí a segunda parte pra compartilhar. Fica aí a segunda parte. Então, esse tempo de espaço aí, paradinho pra você compartilhar, é pra você compartilhar lá na sua célula quando você estiver junto com todo mundo. Mas se você estiver fazendo sozinho, você pode escrever isso e compartilhar com Deus. Abrir o seu coração e falar com Ele. Ele com certeza quer ouvir tudo a respeito da sua vida. Então, isso vai ser bem legal e bem importante. Mas vamos pro nosso tempo de reflexão hoje, que está em João capítulo 14. E o nosso tema vai estar do versículo 15 ao versículo 31. E eu quero fazer a leitura com você. Ok? Então, vamos lá. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faça o que meu Pai me ordenou. Levantem-se. Vamos daqui. Amém. Tremenda essa palavra, né? Uma palavra linda, onde o Jesus começa a nos explicar a respeito do Espírito Santo. Aquele que Ele deixou em seu lugar, para cuidar de nós, para falar aos nossos corações. E com certeza, a obra dEle na sua vida já se iniciou. Porque é através dEle que nós chegamos ao Pai. Porque Ele é aquele que nos convence do pecado. Aquele que trabalha nos nossos corações, nos atraindo a Deus. Então, com certeza, o Espírito Santo já começou uma obra na sua vida. Mesmo que você não esteja percebendo. Então, quero deixar aqui com você alguns grandes temas que nós temos aqui. O principal, já falei, é a respeito do Espírito Santo. Mas a gente tem dois outros temas aqui, nesse pequeno texto. Um é a respeito do amor e o outro é a respeito da obediência. Eles estão relacionados, mas a gente vai trabalhar aqui esse primeiro tema, amor e obediência. E depois, a respeito da paz. Bom, primeiro vamos para amor e a obediência. Quero ler de novo com você o versículo 15. Mas também o versículo 23, o 24 e o 31. Mas especialmente o versículo 15. Olhe só o que diz o versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, Jesus está nos mostrando que a obediência é a consequência de um verdadeiro amor. Que o amor, ele está sempre relacionado com algo prático. Muitas vezes a gente ouve sobre amor de uma forma muito abstrata, muito romantizada. De uma forma talvez não prática. Mas para Deus, amor está sempre relacionado com alguma coisa prática. Então, não são apenas palavras, não são apenas sentimentos, não são apenas pensamentos. Mas são atitudes, são ações, são um estilo de vida que está relacionado ao verdadeiro amor. E é muito interessante isso. Então, a obediência é a prova do amor. Quem verdadeiramente ama a Deus, obedece a Deus. Assim como Jesus fez. Ele verdadeiramente amava o Pai e por isso ele obedeceu ao Pai até o fim. Mesmo com aquilo que era mais difícil, muito difícil a ele, entregar a própria vida. Mas ele obedeceu até o fim. Então, quero deixar uma pergunta para você. Vamos conversar sobre prova de amor relacionado à obediência. Dê alguns exemplos para cada um aqui da célula de provas de amor que tem a ver com uma obediência. Isso vai estar muito relacionado aos seus pais, a pessoas de autoridade na sua vida. Mas compartilhe com o seu grupo provas de amor verdadeiras que tem a ver com o fato de que você realmente obedeceu porque você amava. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. O outro tema importante é sobre a paz de Deus. Então, nós falamos sobre o amor e a obediência e agora sobre a paz que está no versículo 27. Quero ler com você novamente o versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dor como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. É um versículo tão famoso, tão conhecido, bem interessante, né? Interessante porque essa paz vem dele e é totalmente diferente da paz do mundo. Não é como a paz que o mundo dá. Para você ter paz no mundo, tudo precisa estar muito bom, tudo precisa estar muito perfeito, tudo precisa estar muito tranquilo, né? As coisas precisam estar correndo bem. Mas a paz de Deus no nosso coração é diferente por quê? Porque eu posso estar no meio de uma tribulação, eu posso estar no meio de problemas, eu posso estar no meio de situações difíceis, contrárias àquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo e ainda assim sentir paz. Porque é uma paz diferente, é a paz diferente, não é a paz do mundo, é a paz que vem dele, né? E isso é muito interessante. Então a gente tem um conselho de Jesus, não tenham medo, mas tenham paz. E a gente precisa trabalhar então na questão do medo do nosso coração, que muitas vezes quer roubar a nossa paz, quer tirar a paz do nosso coração. E isso é bem forte, né? Então vamos definir o que é a paz de Deus. Eu já dei uma dica. Ela é diferente da paz do mundo, porque ela não tem a ver com as circunstâncias que você está vivendo. Mas o que mais? Como é que a gente poderia definir a paz de Deus no nosso espírito e no nosso coração? A paz do mundo, porque ela não tem a ver com as circunstâncias que você está vivendo. E agora, para fechar, vamos falar sobre o Espírito Santo, o nosso tema principal, né? E versículos 16 a 18 e o versículo 26. Então, quero ler com você o versículo 16. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Aqui é bem interessante. Jesus dá dois nomes para o Espírito Santo. O Espírito da verdade e o conselheiro. Duas definições importantes, duas características da forma como o Espírito age e de quem ele é. O Espírito age na verdade, na verdade da palavra de Deus. O que o Espírito Santo vai falar com você está dentro da verdade. A verdade é a palavra de Deus revelada. Então, Jesus é a verdade. Então, é muito interessante isso. E o segundo aspecto é o conselheiro. Por quê? Porque se Jesus nos deixaria, estaria junto com o Pai, o Espírito Santo estando aqui conosco, Ele é aquele que vai nos aconselhar. Nos mostrar uma direção, nos dar um caminho, nos dizer por onde ir, nos dizer o que fazer em cada situação, como viver, como reagir. Então, se você não sabe o que fazer, peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te ensinar o que fazer. Ele vai te dizer qual é o melhor caminho. E é interessante, porque depois, em uma outra passagem da palavra de Deus, você tem a paz de Deus como o árbitro do nosso coração. Então, quando é algo do Espírito, uma das certezas que você tem é que haverá paz no seu interior. Com aquele conselho, né? Claro que todo conselho precisa estar dentro da palavra de Deus. Precisa estar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, vamos ver aqui o que mais, né? Quero deixar aqui quatro aspectos importantes. Primeiro, o mundo não pode ver e não pode receber esse Espírito. O mundo não pode receber o Espírito de Deus. Segundo, Ele vive conosco e vive em nós. Então, a partir do momento que você abre o seu coração, entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em você. Diferente do batismo do Espírito, o fato de que você talvez não seja batizado no Espírito, não tem a ver com você não ter o Espírito. Você tem o Espírito Santo no seu coração. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, Ele veio morar no seu coração e Ele está dentro de você. Então, a presença do Espírito está falando com você, está ministrando ao seu coração. Isso é muito lindo, né? Então, confira isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O terceiro aspecto é que Ele nos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito vai vir e vai nos dirigir. Já comentei um pouquinho sobre isso. Vai nos guiar, vai nos ensinar as coisas que nós lemos da palavra de Deus. Ou seja, vai nos trazer entendimento enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus. Vai trazer revelação enquanto a gente lê a palavra de Deus. E vai também nos ensinar quando nós estamos para tomar uma decisão. O Espírito pode nos lembrar daquilo que nós conhecemos da palavra. E vai nos ensinar qual é o melhor caminho. Então, isso é muito lindo e é muito maravilhoso. E por fim, nos fará lembrar de tudo que Jesus disse. Também já comentei junto. Eu creio que foi assim que os homens de Deus escreveram a palavra de Deus. Inspirados pelo Espírito, foram lembrados por Ele de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado e falado ao coração deles. Da mesma forma, hoje o Espírito Santo nos ensina e fala conosco. Nos lembrando daquilo que está escrito nas Escrituras. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Sendo uma pessoa, Ele tem características próprias. Ele tem uma personalidade. Ele tem vontade. Ele tem sentimentos. A palavra de Deus nos fala sobre que nós podemos entristecer o Espírito. Apagar o Espírito no nosso coração. Então, quando a gente lê versos como esse, é porque o Espírito, Ele é uma pessoa. Ele se importa conosco. Ele mora conosco. Mas escolher uma vida de pecado traz tristeza. E pode chegar assim também, né? Pode chegar a apagar o Espírito na nossa vida. O Espírito para de atuar na nossa vida quando nós escolhemos uma vida de pecado. Nós deixamos de ouvi-lo. Nosso coração se endurece. E nós deixamos de escutar a sua voz. Então, isso é muito importante de lembrarmos, né? Bom, vamos agora para a nossa aplicação. Na nossa aplicação de hoje, nós desejamos receber o mover do Espírito Santo sobre nós. Então, eu quero convidar que nós tenhamos um tempo juntos, ou individual, né? Sozinho, quando você está lendo, participando desse estudo aqui. Mas depois na sua célula, para aclamar pelo mover do Espírito Santo. Que Ele possa tocar a vida de cada um que está participando desse momento da célula. E que Ele venha falar aos nossos corações com a sua maravilhosa presença. Amém? Então, sabemos que o Espírito não é limitado pelo lugar, nem mesmo pelo tempo. Ele move, né? Da forma como Ele quer, da maneira como Ele deseja agir. E Ele pode hoje mover no seu coração, enquanto você me escuta. Enquanto você participa desse estudo. Enquanto você está na sua célula. O Espírito Santo pode mover sobre o seu coração. Trazer quebrantamento, trazer cura, trazer milagres, trazer respostas. Trazer uma palavra vivificada ao seu Espírito, enquanto você participa deste momento. Então, nesse momento nós queremos clamar. E nós vamos declarar, né? Que o mover do Espírito está sobre nós. Para começar nesse momento, juntos aqui, eu quero convidar você a colocar aquela música que a gente tem no nosso Drops aqui, né? No nosso canal do YouTube do Drops. Aquela música Paz é uma promessa. Então, se você tem como colocar, coloque essa música agora e deixe o Espírito mover no seu coração. São dois temas importantes aqui no nosso livro de João, capítulo 14. Então, deixe o Espírito encher o seu coração de paz e falar com você nesse instante. Amém? E para fechar esse tempo, eu quero convidar você a ler comigo 2ª Tessalonicenses, 3ª Tessalonicenses, e que você possa declarar isso sobre a vida do seu irmão na sua célula, sobre a sua casa, sua família, sobre o seu próprio coração. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz. Sempre e de todas maneiras, que essa paz seja derramada sobre você. O Senhor esteja com todos vocês. É o final da carta de Tessalonicenses. Que o Senhor te abençoe. Nossos avisos hoje são simples. Você continua conosco no nosso canal do YouTube, acessa lá, participa conosco, se inscreve, participa dos nossos momentos de oração, de intercessão que nós temos nas quartas-feiras e também, né, nos domingos, o nosso culto online, o nosso culto Inakids às 17 horas, nos domingos também. E também continue nos abençoando, abençoando o povo de Deus, na Cesta da Generosidade, onde você entrega alguma coisa que você tem na sua casa para compartilhar com quem tem necessidade e também o nosso bazar. Estamos nos preparando para o bazar e assim que for possível, vamos fazer, né? E você vai abençoar muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e continue te usando nesse tempo, trazendo a paz dEle ao seu espírito. E você vai abençoar muitas pessoas.